Linda, louca e mimada, sabe o poder que tem e não ter medo de usá-lo Ela só quer viajar, ela só quer viajar Da noite pra praia, da praia pra casa, da casa pro lar Não droga alucinante, constante, não detendo quem é ela no reino do mar Ela só quer viajar, ela só quer viajar Ela só quer viajar daqui pra qualquer lugar A gata risca e droga, linda, louca e mimada Bendito seja o homem que possa conquistá-la Quem tem na inacresente é quente, tem que ver de perto Ela é doce, salvá-la, embalada ela dança Uma criança na madrugada, só maquiagem, só tatuagem Só proteção, chamam atenção, que seu pai não pode dá-la Olha dentro dos meus olhos, joga o cabelo, bota o óculos Fica ainda mais charmosa no caminho de volta Pra meio que vai pra casa, joga altinha, bebe água Tem a pele agitada, fica bem agitada Como pode ser tão gata e ao mesmo tempo tão louco O homem que já teve sua companhia jamais se satisfaz com o outro Toca de roupa mil vezes só pra decidir a melhor Já foi muito magoada, por isso magoar sem dó Pra ser tua companhia só se ela se vai Tem seu carro, tem sua casa, seu dinheiro pra pagar Tem uma frase que repete sempre a fácil doar Não importa onde estamos, nossa mente é nosso lar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Da noite pra praia, da praia pra casa, da casa pro lar Não troca, avocinante, constante, não depende quem é ela no reino do mar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Daqui pra qualquer lugar Ela escapa de cantar furado Ela chega a hora que ela quer Tudo brilha onde ela passa Ela te sai a hora que ela quer Um vaso de pistola com flores mortas Um drink forte, uma boate qualquer Tô vontade de deputado Feche e abre portas Ela chega e sai a hora que ela quer Seu batom mata mais que uma pistola Inspirada em Natasha do Capital Pistoleira de antigos, carnavais, coisa e tal Todos os homens tão afim de algo a mais do final Com 17 anos já fugiu de casa Ainda conhecem contáveis canções Ela tem alma de pipa voada Mas se o instante coleciona corações Ela só quer viajar